7 exercícios que trabalham quadríceps e glúteos ao mesmo tempo. Fala Sem Preguiça, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você quais são esses 7 exercícios e assim você treinar com muito mais segurança e melhorar a hipertrofia muscular das suas coxas e do glúteo. Gosta desse tema? Já deixa o seu curtir, se inscreve no canal e vamos juntos acompanhar quais são esses 7 exercícios e se você os realiza aí na semana. Bora lá Sem Preguiça, exercício número 1, Leg Press 45. Eu vou dar o play para você visualizar como é o Leg Press caso você não conheça. Corpo bem apoiado no banco, não precisa inventar moda, tá bom? Sem preguiça. Todamente apoiado aqui para você ter uma boa segurança, uma boa estabilidade. Os seus pés bem apoiados na base, joelhos afastados e faça na máxima amplitude de movimento, que seja seguro e confortável para você, pois assim você tem ótimos resultados para o quadríceps e também para desenvolver o glúteo. E aí gosta do Leg Press 45? Então deixa o seu curtir aí nesse vídeo. Exercício número 2, sempre diz agachamento com a barra nas costas. Caso você não conheça esse agachamento, ele é um dos melhores exercícios para desenvolver o quadríceps e para você desenvolver o glúteo no agachamento com a barra nas costas, a máxima amplitude que você conseguir fazer com segurança e eficácia. Por quê? Muita gente faz o agachamento profundo, geralmente chega em alguma região que tira um desconforto, então não tem necessidade. Ou você melhora a técnica do movimento ou tenta diminuir a amplitude para depois que você aprende o movimento correto, faça ele com máxima amplitude. Então agachamento, pés bem apoiados, olhar em direção ao espelho, joelhos afastados durante todo o movimento, barra nas costas e não apoiada na cervical e tenta fazer na máxima amplitude para desenvolver o quadríceps e desenvolver legal o seu glúteo também. Exercício número 3, sempre diz o afundo. Nesse caso eu coloquei o exemplo com a barra nas costas, mas você pode fazer o afundo com peso na lateral, somente o seu peso corporal. Tem um afundo búlguro também, que o pessoal adora, mas o movimento basicamente é esse. Um membro inferior à frente, outro membro inferior atrás, não precisa de uma grande distância, uma distância que você mantém a sua segurança para realizar o movimento. E principalmente, quem faz o esforço aqui é o membro inferior que está à frente. A perna de trás é somente para o seu apoio e estabilidade do movimento. Se você perceber algum desconforto aqui no membro inferior, provavelmente é uma diminuição do seu alongamento e a falta de coordenação para realizar esse movimento, que ele é complicadinho mesmo, não tem problema. É bom você investir um tempo somente com pouca carga, aprender a técnica correta do afundo e depois, de forma gradual, você vai aumentando a sua carga. Então, o membro inferior da frente é o que realiza o movimento para o afundo trabalhar quadríceps e trabalhar para o seu glúteo. E você gosta do afundo? Tem dificuldade para realizar ele? Tem vídeo aqui no canal que eu explico como realizar o afundo com muito mais segurança. Exercício número 4. Leg press na máquina. Muita gente não sabia, não sabe, mas esse exercício também é ótimo para trabalhar quadríceps e glúteo. Novamente, você tem que fazer o ajuste aí na sua academia, nesse aparelho, para conseguir fazer ele na máxima amplitude. Muitas pessoas colocam com amplitude quase mínima, faz o movimento bem curto e aí prejudica os resultados, principalmente para o glúteo. Nessa menor amplitude, o quadríceps trabalha bem. Mas para trabalhar os dois ao mesmo tempo, tem que ter amplitude de movimento para desenvolver o seu glúteo. Novamente, sem inventar moda de lag de lado, nada disso. Corpo bem apoiado no suporte do banco, o básico que funciona. Joelhos afastados durante todo o movimento e o pé bem fixo. Toda a base do seu pé no suporte do aparelho. Exercício número 5. Para trabalhar quadríceps e glúteo ao mesmo tempo, e ele é bem prático e você pode fazer aí na sua casa e também na academia com caixote. Aqui no exemplo, eu coloquei um banco, bem fixo, base estável, para dar mais segurança. Evita fazer movimentos em cima de caixotes onde tem muita estabilidade, pois pode prejudicar o seu joelho. É o step up. Então, como que você vai fazê-lo? Peso corporal para iniciar, para você aprender o movimento. Desce na máxima amplitude que você conseguir. Olha lá. Dobra bem o seu joelho. Flexiona bem para você descer. Grandes amplitudes e subir. Faz um membro inferior, inverte e faz com outro membro inferior, para ter ótimos resultados e equilibrar os dois lados durante a execução do step up. Tem dúvidas de como realizar esse exercício? Escreve aí nos comentários para a gente conversar mais sobre ele. Sexto exercício de preguiça. Eu vou sumir um pouquinho aqui da tela para mostrar para você o levantamento sumô. Olha só que interessante. Ele é uma ótima variação se você tem algum desconforto na lombar, alguma hérnia de disco na região lombar, ou dores nas costas e não consegue fazer o agachamento com a barra, né? Então, olha. Da posição inicial aqui do chão, pés afastados, a mão na barra e você faz. O mais próximo possível. Passa na barra das suas pernas e das suas coxas para você evitar e sobrecarregar ainda mais a sua região lombar. E você já realizou o levantamento sumô aí na academia? Tem dúvidas? Então, escreve aí nos comentários para a gente corrigir e conversar mais sobre o levantamento sumô. E o sétimo exercício de preguiça. Esse aqui é um pouquinho mais complicado e exige bom aprendizado dele. Não tenta colocar carga para tentar impressionar alguém, colocar na internet, pois isso pode te machucar. O terra é fundamental você investir na técnica e aprendizado desse exercício, mesmo que demore aí, mesmo que demore um a dois meses de um aprendizado. Dá uma olhada no movimento que a Michelle vai realizar aqui. bem tranquilo, de forma bem didática, só para você visualizar. Pés bem apoiados no chão. A barra passa o mais próximo possível que você conseguir, das suas pernas e das suas coxas. Uma pequena flexão do seu quadril, junto com a projeção do seu tronco para frente. Daria para fazer mais? Dá. Mas isso é uma técnica que você vai evoluindo ao longo do tempo. Olhar lá para baixo. E mais a flexão do joelho. Isso tem pequenas variações nesse movimento do terra, mas de forma geral, se você conseguir adaptar e realizar nessa amplitude de movimento, nessas inclinações, coluna retinha aqui, peito estufado, você tem ótimos resultados para desenvolver o quadríceps e também o glúteo. E você já fez o terra? Tem dúvidas em como realizar esse exercício e suas variações? Então escreve aí nos comentários para a gente conversar mais sobre esse ótimo exercício. Portanto, sem preguiça, esses são os sete ótimos exercícios que trabalham quadríceps e glúteo ao mesmo tempo, principalmente se você os realiza com grandes amplitudes, mas claro, sempre respeitando o seu limite. Não precisa fazer todos uma na sequência do outro? Não. São possibilidades de exercícios que eu mostrei para você e dentro da sua realidade. Do local que você treina, você pode aplicá-los e assim ter ótimos resultados para desenvolver e aumentar a massa muscular. Ah, e um último recado. Falando sobre hipertrofia muscular e exercícios para quadríceps e glúteo, mas eu tenho um e-book que você pode baixá-lo de forma gratuita, no primeiro link da descrição, que fala sobre definição abdominal, tanto para a saúde como para a estética. Baixe esse e-book, que ele tem bastantes informações científicas bem atualizadas, para saber as melhores formas de exercício e por que é importante você diminuir gordura abdominal para a sua saúde e melhorar a sua estética. Baixe lá. Primeiro link da descrição. Chega gratuitamente no seu e-mail. Dúvidas? Escreve aí nos comentários para a gente conversar mais sobre esse assunto. Aproveita e deixa o seu curtir, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, pois isso é muito importante para manter o canal Sem Preguiça aqui em nome. Bons treinamentos, até a próxima e vamos nessa! Inscreva-se no canal Sem Preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana! Vamos nessa!